Música Nessa sessão solene do Dia Internacional da Mulher, eu escolhi prestar homenagem a uma mulher empreendedora, dedicada e inspiradora, Isabela Suplicy Simonsen. Ela é uma mulher iluminada, desde que a conheci fiquei encantada com seu amor e dedicação pela culinária. Essa história começou quando ela tinha apenas 15 anos e se apaixonou pelas técnicas desenvolvidas por sua tia-avó Virgínia. A paixão de infância de Isabela se tornou em negócio e acabou levando-a para o mundo da confeitaria, se tornando uma verdadeira artista. Com o apoio da sua família, abriu seu próprio ateliê, referência em todo o Brasil. Isabela Suplicy tem sido um exemplo para muitas mulheres que, com dedicação e trabalho, é possível fazer o que se ama e atingir lugares que nunca imaginou. Seu marido e filhos são testemunhas de sua dedicação, porque além da produção de bolos e doces, Isabela ainda arranjou tempo para promover cursos digitais que estão ajudando a trazer renda para muitas pessoas. Parabéns, Isabela Suplicy, por seu exemplo de empreendedorismo, de mulher empoderada, inspiradora, que não mede esforços para tornar a vida das pessoas mais doce. Oi, eu sou a Isa Suplicy Simonsen. Antes de tudo, eu quero agradecer a querida doutora Sandra Tadeu, a nossa ilustre vereadora, que me fez esse convite tão especial. Eu também não posso deixar de agradecer a minha família e a minha equipe, que é composta de todos os gêneros e classes, e que sem eles eu nunca estaria aqui. Eu amo aquela frase, fica, vai ter bolo. São tão gratificantes os sorrisos que um simples bolo nos traz, que faz quase 30 anos que essa é a minha maior motivação. A minha trajetória e de minhas colaboradoras pode parecer fácil, mas é importante contar para vocês que foi que são horas e horas de erros, acertos, altas temperaturas no pé do fogão, muitas vezes abrindo mão de apresentações escolares dos nossos filhos, reuniões de amigos, da nossa família, mas para quê? Para adoçar tantos momentos mágicos, trazendo memórias para sempre na vida de milhares de pessoas. Ah, e os sorrisos? Esses são a razão de tudo. E indo além de tudo isso, eu resolvi me aventurar e dar cursos digitais, onde mais e mais vidas serão transformadas em mais e mais sorrisos. Afinal, a vida é uma troca. Fiquem, vai ter bolo!